O Scott Lewis perguntou para vocês hoje mais cedo O Brasil está pronto para Juness O Brasil está pronto para Juness O Brasil está pronto para Juness Quantos de vocês querem virar essas filhas? Gente, como o Scott Lewis falou, hoje é um dia histórico Eu sei que muitos dos líderes aqui no Brasil já aguardavam há muito, muito tempo Mas esse momento agora é de vocês Essa oportunidade pode mudar a vida de vocês para sempre Todo mundo tem um sonho na vida Eu já trabalho nessa indústria há mais de 40 anos E ela é capaz de trazer liberdade para você na sua vida de muitas formas Ao longo dos anos eu já tive a oportunidade de conhecer grandes líderes, muitos Marcelo está aqui, Marcelo está aqui, Marcelo está aqui, Marcelo está aqui Todos esses líderes, todos os líderes, todos os líderes, todos os líderes Miles, 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 Cliff Walker Todos esses líderes já tiveram sonhos como vocês Não deixe que ninguém fale para vocês Não deixe que ninguém fale para você que você não vai conseguir Sempre no mundo todo vocês vão encontrar aqueles negativos que falam Não, isso aí você não vai conseguir fazer não, cara Mas não é verdade porque você é capaz de fazer Você quer ser um Sapphire? Stand up! Stand up! Stand up! Come on! Come on! Come on! You can do it! You can do it! Come on! You can do it! You can do it! Let's go, baby! Come on! You can do it! Everybody! Let's go! You can do it! Don't let anybody take that away from you! You can do it! You can do it! Come on, Sapphire! You can do it! Let's go, Sapphire! Come on! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Don't let anybody tell you you can do it! This is the greatest opportunity you might ever see in your lifetime Change your life and help others change their lives! Change your life and help others change their lives! Take your life and help other people change their lives! I love Brazil! I love Brazil! Obrigado.